Boa tarde, meu nome é Viviane Zavascki, sou artesã no ramo da sabória artesanal e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um sabonete de glicerina no formato de suculentas, tá? O procedimento vai ser a fabricação do sabonete e a pintura do mesmo, tá bom? Então, para iniciar, a gente tem que picar a glicerina em partes menores, tá? Aqui está um procedimento que tem que ser feito, que é cortar e colocar num becker esmaltado e levar até uma fonte de calor, tá? Aqui eu já deixei a minha glicerina derretida para poder adiantar o vídeo, senão fica muito extenso e cansativo. Coloca aqui, tá? E aqui a minha glicerina já derretida, eu vou adicionar um pouco de essência, nessa daqui eu vou usar uma loivera, tá? Ali tem uma média de 100 gramas de glicerina, então eu vou usar 10 ml de essência. De aloe vera. Dá aqui a essência, aí eu vou passar ela para um becker. Agora eu vou colorir a minha suculenta. Eu vou usar o tom verde. Aí, geralmente, eu gosto de usar dois tons. Um tom mais claro, tá? Um tomzinho mais claro. Um tomzinho mais claro. Para dar um efeito bem, bem legal. A gente coloca aqui. Acaba de completar. Tá? Tá aqui na forminha. Aí, depois ela vai estar secando. Depois que ela secar, a gente desenforma e ela vai ficar assim, tá? Vai ficar nesse formato. Aí, agora eu vou usar a técnica de pintura. Aí, a gente vai fazer o... Na pintura, eu tenho que usar um pigmento, tá? Que é um... É tipo um corante que fixa melhor na pintura. Aí, eu vou colocar o verde. Verde lima. Aqui eu já vou desligar, que já tá bom. E vou usar um tom, um pouquinho do corante. Que o corante, ele migra pra dentro do sabonete. Pra dar aquele efeito mais natural. Aí, aqui eu vou pegar minha suculenta. Aí, eu bato um pouquinho o pincel. Ela não precisa estar muito úmido. Vou bater em algumas... Teclas... Em algumas pétalas. Pétalas. Tá? Assim, pode ser aleatório. Se você quiser também pintar toda ela, vai do seu gosto. Então, você vai usar um pincel sujo... Assim, sujo não. Molhado, né? Na... No pigmento. Aí, depois você vai pegar um outro que seja mais seco. Aí, você vai fazer tipo o sombreado no sabonete. Tá? Aí, você dá esse efeito. Pra dar esse efeito... Deixar mais realístico, né? Mais parecido com o natural. Aí, você vai bater o pincel seco. Tirar bem o excesso do pigmento. Pra não ficar marcado. Tá? Aí, o efeito dela é um efeito bem mais natural. Bem mais perto do... Pode dar uma pintadinha aqui. O pincel mais úmido. E um mais seco. Tá? Vou pintar a outra menorzinha. Vamos usar um verdinho. Bom, pega um pedaço de papel pra mãe. Não tá lá. Aí, aqui também eu vou usar em algumas... Pétalas. Ele bem úmido. Primeiro pincel. E o segundo... É bem seco. Que é pra... Tirar o excesso e... Obrigada. E dá o efeito... Mais parecido com... Com o real, né? É isso que a gente faz. Quando você não quer pôr pra mãe... Esse aqui lá no congelador, pra gente desenformar depois. Pode pôr no congelador. Pra ir mais rápido. Tá? Sombreadinho. Depois, a gente vai pegar um pincel... E a gente vai passar amido de milho, tá? A gente aplica o amido. Que vai deixar mais próximo... De uma suculenta de verdade. Pode ser usado... Pode ser usado... Pode ser usado vários tons... Várias cores. É a gosto, né? Pode fazer de outras cores... Que a suculenta tem de várias cores. Vermelha... Lilás... Laranja... Eu tô fazendo a tradicional. Tá vendo? O amido dá um toque aveludado. Mais parecido com... Com o real. E agora, a gente... Eu vou usar o pigmento marrom... Pra dar aquele efeito queimadinho... Que algumas tem nas pontinhas. Deixa eu tomar aqui essa bagunça. Aí eu vou pegar um pincel... Comum também. Aí eu vou colocar no pigmento, tá? Esse é o pigmento. Pigmento... É de uso cosmético, tá? Não tem problema de ser usado na pele. Aí você vai bater... Assim, em algumas pétalas. Olha. Assim, deixando mais firminha. Aí você vai chegar mais próximo... Do... Real. E aqui está... A suculenta... Tá? Do meu projeto. Ó... Pode virar pra mim? Então, esse vídeo... Ele foi... Gravado para a participação do edital... Público 01 de 2021... Santa Rosa de Viterbo... Ciranda das Artes Online... Da Lei Aldir Blanc... De número 14.017... Barra 2020... Obrigada. Para a participação... Por favor tirando igualzinho... De número 16.017... Pra animar contra a person. De número 16.017... E assim... De número 16.017... Só o sistema něco norte.